Um decreto presidencial destituiu a diretoria da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Empregados concursados assumem a gestão de transição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a jornalista Cariane Costa para ocupar o cargo de diretora-presidenta da EBC. É a primeira vez que uma pessoa do quadro assume esse cargo. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, da última sexta-feira. Cariane é a representante dos empregados no Conselho de Administração da Empresa e vai conduzir o processo de transição para a nova gestão que deve ser implantada nos próximos meses. O processo de mudança vai reunir empregados concursados e também representantes da sociedade civil. Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que as mudanças devem fortalecer a comunicação pública e valorizar os empregados. Cariane Costa tem 41 anos e mais de 18 anos de experiência como jornalista. É concursada da EBC há 10 anos. Ela também foi representante da Comissão de Empregados da EBC em 2016 e atuava como setorista de política da Rádio Nacional no Congresso Nacional. O ministro da SECOM indicou também para o processo de transição mais quatro mulheres que vão assumir os cargos de assessoria ou gerências. Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC, cassado após a posse do presidente Michel Temer. Juliana César Nunes, empregada concursada da empresa e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filippini.